Naldinho, homem sem coração O bravo do repertório Pare, pense e vem ficar pra sempre Pare e pense em nós Vivo, sonhando, amando, sofrendo Pare e pense em nós Vai, te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é sua paz Vai, te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é sua paz Pare, pense e vem ficar pra sempre Pare e pense em nós Vivo, sonhando, amando, sofrendo Pare e pense em nós Vai, te quero amar demais Vai, te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é seu amor Bonito é sua paz Me leva pra longe Me leva, me leva que eu te amo Pare e pense em nós Tô sofrendo, parceiro Tô sofrendo, parceiro Vai, te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é sua paz Vai, te quero amar demais Vai, te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é sua paz Vai, te quero amar demais Vai, te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é sua paz Vai, te quero amar demais Vai, te quero amar demais Bonito é seu amor Bonito é sua paz Beijar Beijar Tu pode até beijar Difícil mesmo é esquecer de mim Sair Tu pode até sair Difícil mesmo é conseguir dormir Mas quando deita na cama E não tem ninguém pra enganar A verdade aparece A saudade vem me stalkear Diz que não me ama Jura que já me esqueceu Mas tu não perde o story meu Mas tu não perde o story meu Quando alguém pergunta Fala que o amor morreu Mas tu não perde o story meu Mas tu não perde o story meu Para o meu parceiro Júnior Araújo Produções O comando de cativeiro do homem Tô sofrendo, bebê Meu parceiro Cezinha Boteco do Cezinha Itaguaçu da Bahia Tamo junto, bebê Beijar Tu pode até beijar Difícil mesmo é esquecer de mim Sair Tu pode até sair Difícil mesmo é conseguir dormir Mas quando deita na cama E não tem ninguém pra enganar A verdade aparece A verdade aparece A saudade vem me stalkear Diz que não me ama Jura que já me esqueceu Mas tu não perde o story meu Mas tu não perde o story meu Quando alguém pergunta Fala que o amor morreu Mas tu não perde o story meu Mas tu não perde o story meu Diz que não me ama Jura que já me esqueceu Mas tu não perde o story meu Mas tu não perde o story meu Quando alguém pergunta Fala que o amor morreu Mas tu não perde o story meu Mas tu não perde o story meu E aí Aô paixão Abre a garrafa e joga a tampa fora Seu lado de homem sem coração, o bravo do repertório Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase todo nu Você é minha esposa, não me deixa aqui Não me deixa assim Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase todo nu Você é minha esposa, não me deixa assim E não me deixa assim Jamais outra mulher tomou o seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que ela era apenas uma amiga minha Só você é a dona do meu coração Por você eu estou de joelho no chão Te implorando amor, não me deixe aqui Não me deixa assim Eu não dito a seu iPhone direcê para o Brasil Seu iPhone no lugar certo Parceiro Júnior Araújo Empresário de luxo De cativa para o Brasil Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase todo nu Você é minha esposa, não me deixa aqui E não me deixa assim Jamais outra mulher tomou o seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que ela era apenas uma amiga minha Só você é a dona do meu coração Por você eu estou de joelho no chão Te implorando amor, não me deixe aqui Jamais outra mulher tomou o seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que ela era apenas uma amiga minha Só você é a dona do meu coração Por você eu estou de joelho no chão Te implorando amor, não me deixe aqui Não me deixe assim Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje tu não sobe mais Nesse pole desse Dá tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar Dá o seu pix pra ninguém Dá o seu pix pra ninguém Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai me ver Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Você não vai me ver Você não vai me ver Você não vai me ver Oh rapariga Eu vou casar com você Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré Você não vai me ver 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 Você é Naldinho Homem sem coração Avisa que o pai da criança tá aqui C'est Naldinho! Naldinho, o homem sem coração A minha intuição não falha É claro que eu não estava errado O beijo esfriou e a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Vai dar minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, beita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me trocar, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, beijar outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda A minha intuição não falha É claro que eu não estava errado O beijo esfriou e a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Vai dar minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beijar outra boca Vai me trocar, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, entre em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou mais foda Que eu sou o cara mais foda do planeta Mais um do meu poeta Guilherme Miridipa Esse é o fenômeno Estou numa audiência De conciliação Eu atrasei a pensão Foi o único jeito que eu encontrei Pra chamar sua atenção Vem que eu saio algemado Dentro de um camburão Eu ainda vou te amar Eu tive que tentar Eu tive que tentar Nas paredes da prisão Eu vou te desenhar Eu tive que tentar Eu tive Tive que tentar voltar Eu uso o Tecnoclus Do laboratório pra você Agora meu parceiro Magno Esse é o bravo do repertório Foi o único jeito que eu encontrei Pra chamar sua atenção Vem que eu saio algemado Nem que eu saio algemado Dentro de um camburão Eu ainda vou te amar Eu tive que tentar Eu tive que tentar Nas paredes da prisão Nas paredes da prisão Eu vou te desenhar Eu tive que tentar Eu tive Dentro de um camburão Eu ainda vou te amar Eu tive que tentar Eu tive que tentar Nas paredes da prisão Eu vou te desenhar Eu tive que tentar Eu tive Tive que tentar voltar Naldinho O homem sem coração Aqui tem sentimento Sem sombra de desejo e emoção Entregando pra ninguém Entregando pra ninguém Meu coração Foi então que eu ouvi Suas voz Sentiu o doce cheiro Da sua paixão Do seu olhar Eu encontrei a minha paz Eu sei que eu nasci Pra te amar Agora que encontrei você Me amarrei Sou louco de amor Um sonhador Você me achou Me libertou Quando eu achava Quando eu achava que não tinha jeito Que eu era escravo Dessa solidão Do seu amor Veio como doce chuva No meio Em o sertão Em nome de Brabos Produções E estúdio Aqui tem sentimento Sem sombra de desejo e emoção Entregando pra ninguém Meu coração Foi então que eu ouvi Sua voz Sentiu o doce cheiro Da sua paixão Do seu olhar Eu encontrei A minha paz Eu sei que eu nasci Pra te amar Agora que encontrei você Me amarrei Sou louco de amor Um sonhador Você me achou Me libertou Quando eu achava que não tinha jeito Que eu era escravo Dessa solidão Do seu amor Veio como doce chuva No meio Do sertão Me libertou Quando eu achava Que não tinha jeito Que eu era escravo Dessa solidão O seu amor Veio forte como chuva No meio Do sertão Do sertão Naldinho O homem sem coração As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Eu saberei te esquecer Mas um momento E eu já sei Você é que eu quero ter Inesquecível Inesquecível Para amar Mais que uma história Pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe Eu possa estar É tudo que eu quero lembrar Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Mais que uma história Inesquecível em mim Inesquecível em mim Mais um direto ao seu coração Meu parceiro Magno Tecnópolis Eu uso Tecnópolis Laboratório pra você Bora meu parceiro Pagodeiro Produções Tamo junto É tão difícil É tão difícil Entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que vou viver Sei que vou viver Um anjo veio Me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim O sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar O que esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Pelo menos diz pra onde vai Antes de você partir Sei que é difícil aceitar Que chegou o nosso fim Não vou voltar atrás Da minha decisão Você machucou demais O meu pobre coração Quem sabe um dia eu vou Te perdoar Quem sabe um dia eu vou Te perdoar Mas antes disso Vai, se quiser voltar atrás Te perdoa Te perdoa Porque eu te amo Vai, se quiser voltar atrás Te perdoa Porque eu te amo Se quiser pode voltar Se quiser pode voltar Pra me amar Se quiser pode voltar Pra me amar Se quiser pode voltar Se quiser pode voltar Se quiser pode voltar Pra ficar Aô, paixão Mais uma do meu poeta Meu cantor Tchau, paixão Aqui tem sentimento Aqui tem sentimento Aqui tem sentimento Tchau, paixão Vai, se quiser voltar Vai, se quiser voltar atrás Te perdoa E perdoa Porque eu te amo Vai, se quiser voltar atrás Te perdoa Porque eu te amo Se quiser pode voltar Bateu aqui Tô transtornada Tchau, paixão Tchau, paixão Tchau, paixão Gritando feito louca Não admito Tá insinuando Que tem mais alguém comigo Ah, 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 ah Me diz da parte que você não entendeu Pra vir bater aqui Às quatro horas da manhã Vai embora Não tem ninguém aqui comigo Eu juro E é isso Onde está seu orgulho Volta pra sua casa Volta pra sua vida agora E se tivesse o que cê tem com isso Pra você Sou apenas um vício Que me usa Depois da loucura Me deixa no chão Gritando feito louca Não admito Tá insinuando Tá insinuando Que tem mais alguém comigo Ah, 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 ah Me diz da parte que você não entendeu Pra vir bater aqui As quatro horas da manhã Vai embora Vai embora Não tem ninguém aqui comigo Eu juro E é isso Onde está seu orgulho Volta pra sua casa Volta pra sua vida agora E se tivesse o que cê tem com isso Pra você Sou apenas um vício Pra você Que me use Depois da loucura Vai embora Não tem ninguém aqui comigo Eu juro Que é isso Onde está seu orgulho Volta pra sua casa Volta pra sua vida agora E se tiver o que cê tem com isso Pra você Sou apenas um vício Que me use Depois da loucura Me deixa no chão E me deixa no chão Naldinho Nova, meu eterno amor Sem ter você Eu nem sei quem sou Preciso desse seu calor Sou infeliz Sem o seu amor Tudo fiz pra fazer você feliz Me dei até demais Você agora vai Estou na solidão Sofre o meu coração Sozinho Espere um momento Pode ir mais aqui dentro Esse amor Esse amor Essa paixão Não se faz E vai Explode No meu peito Não vai Meu eterno amor Sem ter você Sem ter você Eu nem sei quem sou Preciso desse seu calor Sou infeliz Sou infeliz Sem o teu amor Diz que ama-me E quer o meu amor Diz que ama-me Sem você nada sou Nos meus sonhos Nos meus sonhos Você sempre está Diz que ama-me E sempre vou te amar Minha vida Não existe sem você Diz que ama-me E vem me aquecer Só sofre de paixão Só sofre de paixão Quem não tem dinheiro Pra tomar Caipirinha do Serjão Seraltinho Tudo fiz pra fazer você feliz Me dei até demais Você agora vai Estou na solidão Sofre o meu coração Sozinho Espere um momento Foi demais aqui dentro Esse amor Essa paixão Não se faz E vai Explode No meu peito Não vai Meu eterno amor Sem ter você Eu nem sei quem sou Preciso desse seu calor Sou infeliz Sou infeliz Sem o teu amor Diz que ama-me E quer o meu amor Diz que ama-me Sem você nada sou Nos meus sonhos Você sempre está Minha vida Diz que ama-me E sempre vou te amar Minha vida Não existe sem você Diz que ama-me E vem me aquecer Não existe sem você Não existe sem você Não existe sem você O amor O amor sem coração O amor sem coração Mas escolheu ser Só uma canção Que top faz lembrar da gente Cheiro de perfume No inconsciente O beijo perdido Procurando por nós dois E é Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva Não passou de verão No fim de tarde Não passou de chuva de verão No fim de tarde Mas escolheu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E é Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É Eu acho que agora é tarde Não passou de chuva, de verão, no fim de tarde Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva, de verão, no fim de tarde Aqui tem sentimento Desfaz as malas, volta aqui O que vou fazer se você me deixar? Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor, baby Pra cantar comigo, minha amiga Manuela Gomes Aqui tem sentimento Naldinho Chora com a gente Eu te avisei, mas você não levou muito a sério Fazia pirraça, brincava com meu coração Agora você vai saber o que é prejuízo E quando lembrar das loucuras da nossa paixão Amor, prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar Vamos se amar novamente Eu juro Amor Me diz que é da boca pra fora Que meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Amor Amor Prometo tudo vai mudar Essa poeira Essa poeira vai baixar Essa poeira vai baixar Vamos se amar novamente Eu juro Eu juro Amor Amor Me diz que é da boca pra fora Que meu carinho Que meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Vai, com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Obrigado, Emanuela Gomes! Tamo junto! Naldi, voando sem coração Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver E baby, não consigo Me livrar de tanto amor Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio Em silêncio ouvi seus passos na escada Até a porta abrir Sobre a luz do abajur da madrugada Se despiu pra mim De repente De repente me apaguei Copo quebrado Copo quebrado Garrafa na mesa E o cheiro dela Grudando em mim Será que foi verdade ou fantasia Ou pura ilusão do que eu vivia Será que foi verdade ou fantasia Ou pura ilusão do que eu vivia Bonito, né? Nosso filho chora em casa E a mãe no cabaré Bonito, né? Nosso filho chora em casa E você no cabaré Mas eu do meu poeta O meu fenômeno Guilherme Miridiba Essa é pra machucar Bora tá seu iPhone Homem que mais venceu lá na Bahia Não grite comigo Ainda sou seu marido Antes que eu perca a cabeça E quebro esse otário aí na sua mesa Bonito, né? Nosso filho chora em casa E a mãe no cabaré Bonito, né? Nosso filho chora em casa E você no cabaré E volte mais cedo Daquele puteiro Eu também quero carinho Eu também mereço Oh, nega, volte mais cedo Daquele puteiro Eu também quero carinho Eu também mereço Bonito, né? Nosso filho chora em casa E a mãe no cabaré Bonito, né? Nosso filho chora em casa E você no cabaré Bonito, né? Nosso filho chora em casa E a mãe no cabaré Bonito, né? Nosso filho chora em casa E você no cabaré E volte mais cedo E volte mais cedo Daquele puteiro Eu também quero carinho Eu também mereço Oh, nega, volta mais cedo Daquele puteiro Daquele puteiro Eu também quero carinho Eu também mereço Oh, nega, volte mais cedo Daquele puteiro Eu também quero carinho Eu também mereço Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala do seu sonho Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar o meu desejo Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas nós desiguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Pra matar o meu desejo Esperar por um abraço Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Não sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas nós desiguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas nós desiguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Naldir O homem sem coração Eu não imaginava sem você Eu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem E quando não tenho Fico doente Fico doente Se você não existisse Iria te beitar Na palma de um anjo Mais lindo Iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Minha refém Você está sempre presente Na memória Quero eternizar você Na minha história Eu não imaginava sem você Meu bem querer Meu bem querer Amor pra sempre Amor pra sempre Eu queria te amar Eu respiro você Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Minha refém Você está sempre presente Na memória Quero eternizar você Na minha história Se você não existisse Iria te beitar Na palma de um anjo Mais lindo Iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Minha refém Você está sempre presente Na memória Quero eternizar você Na minha história Naldinho O homem sem coração Pegue-me Aqueça-me seu corpo Amor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu era seu E só você e eu E nos sonhos No espelho Na paixão E não vá Como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder E jamais Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde Por favor Por favor E eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz O que eu fiz pra você Não me deixa assim Eu não posso aceitar O fim Agora sei o que é amar Eu acredito no amor Sim Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou Não Por isso eu não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro com o sol Só quero o seu amor de novo Eu jamais Vou gostar de alguém Meu olhar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu quero pra mim O amor que eu quero pra mim Foi você quem trouxe Eu não quero me entregar de novo Não quero me machucar de novo Não quero me machucar de novo Não quero me machucar de novo Eu preciso proteger meu coração E eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me machucar Pra depois me arrebentar de novo Eu preciso pare com esse jogo Se não for me machucar 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 Não quero me machucar Se não for 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 me machucar Meu coração Já sofri, já chorei Desilusão Brilhante falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser Que é por amor Eu vou te amar Naldinho O homem sem coração Tomou conta do meu coração Esse amor que eu guardei pra te dar Tá batendo com tanta pressão Me pedindo só pra te amar Te amar Te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar Te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Você me tem na palma da mão No meu corpo eu marquei seu lugar Você é minha respiração Como posso deixar de te amar Te amar Te amar Te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar Te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Em nome de Brabos Produções Estúdio O Nacional de Homem Sem Coração Sofre daí que eu canto daqui Aqui tem sentimento Tomou conta do meu coração Esse amor que eu guardei pra te dar Tá batendo com tanta pressão Me pedindo só pra te amar Me pedindo só pra te amar Te amar Te amar Te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Você me tem na palma da mão Você me tem na palma da mão No meu corpo eu marquei seu lugar Você é minha respiração Como posso deixar de te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar Yeah Amar Sou o seu remédio quando sente dor Se tiver com frio eu sou seu cobertor A força desse amor só Deus sabe explicar E você faz meu sangue fermer sem parar Nem por um minuto quero ficar sem te amar Te amar Te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar Te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Te amar Te amar Te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar Yeah Te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Naldinho O homem O homem O homem O coração O homem O homem Te amar Te amar Jorninho Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero, porque eu amo você Não, não me deixe agora, porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe, longe, eu vou te buscar Te buscar Só tenho olhos pra você e mais ninguém O amor que eu sinto por você, ninguém tem Existe alguém que te ama e te quer também E esse alguém que a ama, sou eu também E saio dos meus pensamentos, dos melhores momentos O tempo que passamos juntos, foi mais que cinco minutos Te amo, te quero também Só existe em meu coração, é você, meu bem Te amo, te quero também Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Tá escrito em sua testa Que você ainda me ama, tá na cara que você não me esqueceu Entregando em outros braços Foi legal, foi o bastante Pra provar que meu amor É a sua vida, a sua fonte E na cama o teu cheiro Me incomoda Liga o rádio e vou tentando te esquecer E uma canção de amor Faz lembrar o que passou Sem saída eu me rendo A você Não adianta Fechar os olhos Fazer de conta Que não me vê Não faz sentido O seu orgulho Fala a verdade Pra não sofrer Pra não sofrer Não adianta Fechar os olhos Fazer de conta Que não me vê Não faz sentido O seu orgulho Fala a verdade Pra não sofrer Te amo E não quero te perder Te perder Amo você novamente Nem tentar me enganar Se não existisse Se não existisse o seu amor Eu iria inventar O desse amor Que trago em mim Não posso controlar Te amar Me faz delirar É longe demais Meu amor Vem pra mim Vem pra mim Não me deixe Meu amor Cada vez eu te quero Meu amor Vem pra mim Não me deixe Meu amor Cada vor Cada bleed Quero mais Cada vez eu te quero Mais Cada vez eu te quero Eu te quero mais Cada vez eu te quero mais